Eu tô falando da gente. Félix, solta aqui o... E dessa vez você vai devolver o Miraculous do Bavão pra gente. Eu não sou prisioneira de ninguém. O Félix não é inimigo. Ele é como eu. Ele só não sabe como se expressar. Todo mundo se enganou sobre ele. Inclusive eu. Ah, você entendeu alguma coisa? Olha, eu não tô entendendo mais nada, gatinho. Vocês vão devolver a minha filha e entregar todos os seus Miraculous.